Olha só, meus amigos que acompanham aqui a TV Cultural Chico Museu, estamos aqui na Rota do Leite, sentido São José do Divino, à volta da Jurema, portanto na região aqui de Cacimbas, Batalha, Piauí, estamos lá na casa do nosso amigo Daniel, que faz jarros, já comprei bastante jarros lá, a de Isabel também, a Tia Toinha agora também conheceu também o serviço dele, o trabalho, e aí já, ah, mas outra vez você fez uma compra lá também, né? Ou seja, bastante jarros, também faz jarro, faz manilha, faz patente, faz um monte de coisa, os pré-moldados, né? Ou seja, estamos indo para lá comprar esses jarros e fazer ali uma visita, tomar um café na Casa da Francisca do Pitú, e essa tarde maravilhosa aqui, com esse sol quente, que não tem uma nuvem, você está vendo a nuvem? Não está, o céu azul, 100% azul, e aquela conversa de que vai estar mais quente, isso é uma grande verdade, porque agora que está no mês de agosto e já está quente como se fossem mês de outubro, novembro, já imagina o mês de dezembro aí, como é que vai ser, e aí, cada dia mais quente. Portanto, é mais um vídeo para a TV Cultural Chico Museu, mostrando aqui o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a vida do homem do campo e do homem da roça. gente que cuida de jardim, cuida de plantas, cuida de idoso, cuida de tudo, cuida da vida, né? Exatamente. E essa paisagem que é muito bonita, que até então a gente passava aqui, era cheia de buraco, agora tem esse asfalto, e aí, com certeza, muito em breve, a ponte vai ser construída ali no rio Logar, e assim o acesso sendo por aqui, tem uma casinha de palha lá em cima daquela montanha, um lugar maravilhoso, lembrando que está à venda, meus amigos, não é propaganda não, mas tem a placa ali que está à venda. Para você receber aquela pancada de vento, é morar na montanha, viu? E Chico, ainda está bem perto da cachoeira da Ema, que é um sonho nosso, morar aqui perto, né? Estamos na rota, né? Bem perto da cachoeira. Exatamente. E aqui a Tia Toinha, que se arrumou e se perfumou para comprar jarros. É, exatamente. Tia Toinha, que vem de uma história menina, planta, não é para mim, porque eu tenho o que fazer. Aí vem a idade, né? É, eu acho que foi a idade mesmo. E hoje eu compro jarros, eu compro planta, eu compro até adubo, o dia desse eu comprei, mas agora eu não compro não, eu mesmo faço. Sim. E mais planta, e mais planta. E a coleção vai estar bem grande, de rosa do deserto, cactos e outras plantitas, né? Isso. Mas só que essas outras plantitas, só se for para ficar bem de casa na área, porque com o sol quente desse, não pode investir muito no plavo não. É, porque a gente fala aqui do aquecimento global, que temos que ter, plantar mais árvores, mais plantas, mas aí cadê a água, né? Pois é, aí para plantar fora, só for os cactos e as rosas do deserto, que são bem... Lá, seu peru, que são resistentes, ou então as outras é tudo dentro de casa, porque eu tenho uma área para encher lá de plantas, vai ser um prato, né? Ah, só para ter a segunda área para encher de plantas, e aí tem que economizar água, até mesmo a água do banheiro, a água do banho, se puder se separar, né? Água do banho já vai para os bairros, não é? Ah, certo. Por isso que as bananas têm um sabor de sabonete, não é isso? Ah, ainda. Gente, logo ali é aquela montanha, onde tem nossa criação de abelhas, é logo ali. O acesso vai ser por aqui, porque ele vem 100% na pista, né? Aí entra aí e segue para lá. Eu pedi ao governo do estado que fizesse esse asfalto, que passasse próximo a esse terreno. E ele não mediu o esforço, né? Eita! Depois de 100 anos que a gente esperava, deu certo. Inclusive, teve algumas promessas de pessoas que falavam assim, se passar o asfalto aqui, eu mato um boi. E isso aconteceu. Já mesmo? Eu acho que até a gente comeu desse boi, você lembra? Lembra? Sinal, no papagaio, né? No Rocha. No Rocha também. Ah, no Rocha, foi no Rocha mesmo, exatamente. Estava voltando da cachoeira, e aqui chegando carne, chegando carne, e isso tem aberto. Aí você, não, é um boi, foi mais nada aí, de brinde. Aí teve gente que ia vir de Esperantina a pé para cá. Teve um que disse que ia vir de Calci, assim, se isso acontecesse. Dizem que o asfalto aconteceu, a pista. Agora eu não sei se as pessoas atenderam com as promessas, né? Realizaram. É a famosa Rota do Leite. Aqui sai para Piracuruca, Piauí, sai para Parnaíba, sai para o Ceará. Mas, por enquanto, não foi feita ainda a ponte. E a ponte é bem grande, parece que vai levar dois anos para ser construída. Construída? Parece muito tempo, mas, para quem esperou a vida inteira pelo asfalto, já chegou. Então, agora é a ponte. Pelo menos, para nós, que está ajudando muito, né, Chico? Porque nós entramos logo ali para a cachoeira. Ah, com certeza. E a cachoeira da Ema entra logo aqui, meus amigos. Como é o nome daqui mesmo? Boa Vista, né? Paraíso. Aqui é Paraíso. Ah, não é Paraíso? E é? É. Aqui é Vitória de cima, Vitória de baixo, não? Não, Vitória mais uma frente, mas aqui é o Paraíso. Ah, aqui tem outro Paraíso perto da vivenda. Mas eu acho que é o mesmo, é porque não é assim, né, não? Não sei, olha só. O asfalto acabou, gente. Então, a partir de agora, até no Marajá dos Almeidas, é carroçal. Ali nós compramos peixe, para comer aqueles pirão. É o ponte das encomendas, né? É. E já tem peixe encomendado. Muito em breve, é outro piquenique na cachoeira da Ema. Boa de Luz, não pode ficar de fora, assim como eu estou a dizer, viu? Não, se ela souber aqui, a gente veio para a cachoeira. Ela acaba nos planos dela já, e olha, olha, depois que fizer. Porra, meus amigos. Aí segue reto, vai sair logo no Rio Longa ali, onde vai ser construída a ponte. E a gente vai virar aqui à esquerda. Você vai ver no próximo vídeo, nos próximos vídeos aí, a gente vai fazer lá uma visita. Eu e a Tia Toninho, nos próximos vídeos. E antigamente eu achei que era para cá que ia ser construída a ponte. Mas é logo ali, gente. E acompanha o vídeo. Agora estamos aqui contra a luz. Já estamos chegando em Marajá dos Almeidas. Olha, essa moça que ela vende rosa deserta, você quer passar aqui? Bora curiar? Bora. E aí não tem ninguém em casa. Muito mais dá para curiar hoje. É uma questão do vídeo. Não, tá, mas é para. Então, 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 vi alguém ali, vai lá. Você deixou o carro... Pronto, olhamos ali as rosa do deserto. Rosa do deserto. A nossa amiga, Maurinho, por enquanto, ela não quer vender. Está apegada ainda. Mas, vai fazer umas mudas. Já, já, vamos chegar no calçamento. Diretamente para a casa do seu Daniel, o senhor dos jarros. Que é o Micael, como é que chama? Acho que é Micael mesmo. A gente é bom, tem? É, Micael Motopestras. Mas também tem rosa desertos. Tem. Já passei aí, já. Vamos mostrar ali o ateliê do nosso amigo Daniel. Depois faz os jarros, né? Com aquela santa paciência. E já chegamos. Ah, sim. Tem manilha. Grande, pequena, média, batente. Como é que chama? Lavanderia. Lavanderia. E vamos nós. Vamos lá. Dizem uma pra mim, que é minha pra cá. Pronto, aqui tá o jarro, tem jarro de todos os tamanhos, gente. Jarros pra rosa do deserto, jarro pra cactos, jarros pra os crótons. E tem jarro até pra plantar pé de mamão, coco da praia, cajueiro e outras coisas. Né, senhor Daniel? É, tem que parar pra plantar tudo. É. Esse aqui dá pra plantar... Aí, tem esse aqui também, gente. Ah, certo. Esse aqui tem 10 jarros encomendados, esse aqui, pra me fazer agora. Sei. No entanto, essa encomenda não para de chegar por aqui, né, senhor Daniel? É. Já há quanto tempo você trabalha fazendo jarros, fazendo tudo? Já já tá com mais ou menos 3 a 4 anos já. E antes era o quê? Não, era... eu trabalhava só ajudando meu sogro lá, ralando pedra. Ah, entendi. Por conta? É, agora eu tô trabalhando por conta minha mesmo. Você cansou de ralar pedra, né? Carregar pedra? É, e ele já tá aí de idade, não tá mais nem trabalhando também. Cadê ele, seu sogro? É Esperantina, que ele morre. Ah, entendi, que fazia jarros. Como era o nome dele lá? É o seu João Biluca. João Biluca. Com certeza fez muitos jarros. Ah, não sei. O negócio que ele é... Até pra gente conversar com ele é ruim, porque ele não escuta mais. Ah, certo. E tá ruim da pista. Entendi. E aqui são os seus ajudantes? É, não, é só amigos meus. Ah, certo. Os vizinhos. E nós fazemos jogo também, né? No celular, aí a gente faz um jogo ou coisa. Ah, entendi. Pra passar o tempo, né? É. Tia Tuina, você pode sair da frente pra eu mostrar os jarros. Não, é teu. Eu que sou um jarros. A tia Tuina tá fazendo aqui o papel da manilha, né? Você tá me chamando de redonda. O que é isso? Aí tem assim, esse aqui tá muito lindo, esse aqui, ó. Tá. Muito bonito, gente. Aí tem aqui dali que é o tradicional, o mais vendido, esse daqui, né? É, esse aqui é o mais vendido. A pelajosa do deserto, ela tem um trocal muito grosso. Sim. Aí ele... Você não tem nenhuma rosa do deserto aqui não, né? Não, não. Eu tinha uma aqui, mas eu dei pra fazer ele pra fazer assim. Ah, certo. Pronto. Não é o foco, né? O foco nem vai salvar o jarros. É, só o jarros mesmo. Mostra ali onde você faz seus... As suas artes. Pronto, aqui ao lado da sua casa você fez sua oficina. Agora eu tô achando interessante que é a quantidade de coisa que tá metida aqui no teto. É, impressionante o... Toda coisa que a gente precisa, a gente vai ir cortando. Exatamente, olha só. Facão, é. As ferramentas, né? Ferramentas. É. Essa ferramenta aqui fez as melhores concorrentes. Mas pra cortar o quê? Aqui é ferro. Ah, sim, é que o jarros também tem ferro por dentro, né? É, o arame. Aqui é quando eu vou fazer uma manilha, olha. Não sei, olha. Meio que tá cortando no lá. Meu Deus. Cortando o quê? Até bolacha. Eu digo assim, que a bicha é maior. Não, é muito prático. Aqui é porque eu botei na ponta. Ah, sei. Olha aí. Qualquer criança corta o ferro. Quando era na serra, e vez quando era cortando o serra. Ah, é que é a forma do seu... É a forma do seu... Segura aqui. As rosas do deserto, é? É. Como é que você desenvolveu essa forma? Você mesmo que desenvolveu ela assim? Não, era uma cuba de uma pia, né? Ah, certo. Ela foi penteca. Só fez fazer o furo aqui. Entendi. Eu coloco ela... Aí, ó. Aí eu vou encher ela de barra aqui, ó. Sim. Aí eu tiro. Aqui é só areia aqui? Aqui é só barra, é. Aí que hora que vem o cimento? Hoje mesmo, se eu quisesse fazer... Aí você começa a jogar com a colher por cima, vai jogando. É. Interessante, gente. Como é que faz? Lembrei de um gil dos alumínios, que é... É, ó. Esse aqui é cheio de barra, olha. Sei. Aqui eu vou só tirar o barra agora com a colher, aí já fica feito. Sei. Aí depois faz os pezinhos. É, que aqui é os pés da taça. Ah, entendi. Aí ela vai ficar aqui, ó. Pode ser usado como jarro ou o pé da taça, né? Pode ser, é. Eu vi mais como jarro. Gente, que maravilha. Eu acho interessante, assim, o seu nome é a sua referência na região. Muita gente fala, ah, sou Daniel lá no Marajá dos Almeidas, faz um jarro muito bem feito e parabéns, porque tem gente que... Eu agradeço. Depois que você viu aqui o meu trabalho aqui, ela não tem que começar a melhorar mais, né? Não, imagina as pessoas vendo aqui você, vendo o seu trabalho, esse homem dedicado. Outra coisa que sai de cabeça vazinha pra botar água pra galinha. Ah, perfeito. Olha aí, gente, você tá com dificuldade. Até mesmo água pra cachorro, né? Pro cachorro. Aqui não tem como virar aqui a água. É. Ah, isso aqui tá à venda? Tá à venda, é. Ah, a gente pode levar essas duas peças aí, porque... Pode. Já leve logo lá pra frente. Botar água pro espirro, pra galinha, porque aí não tem perigo de virar. Hum. Não tem perigo de virar, não é. Você pode fazer, pessoal. E aqui são os moldes de outros jarros aqui. É, que daí as formas. As formas. Mas as formas como é que é? Você compra ou você desenvolve a forma aqui? Eu faço mesmo. É mesmo. Entendi. Se calhar balde, eu faço as formas. Ah, entendi. Maravilha. E aqui é a bancada pra outros serviços. E aqui é a cliente, comprando, né? Já é a segunda vez que você compra, né? É. E hoje é a minha terceira, quarta vez. Já indiquei alguns amigos. Aqui é a forma também. Aqui é a segunda. Olha, isso aqui, ela falta cortar. Isso aqui é a forma. Uma taçazinha também, ó. Sim. Eu fiz uma, a minha cunhada comprou. Esse aqui é o fundo. Não, aqui é a formazinha, a taçazinha. Uma mini taça, no caso, né? É, uma mini taça. Vai ficar muito lindo. Sim. Se tivesse uma feita aqui, pra... Aí, ó, os pésinhos dela, esse aqui, ó. É mais pequeno. Mas só você apresentar aí, a gente já... Aí dá pra você notar o sistema aí. Ah, legal. É, bem legal. E aí eu fiz uma aqui, só tinha uma feita. Aí eu mandei pra minha cunhada, as marinas, ela gostou. Não, porque são modelos que dá pra plantar 11 horas. Aí tá faltando o serrar com a marquita aqui, ó. Tá até marcada. A serra aqui. Aí junta, né? Aí eu vou em este barro aqui, essa parte puxa assim, sai. Ah, entendi. Aí é a sua imaginação. Eu não entendi muito bem, mas... O importante é o resultado. É a final tarde, ó. Foi. Não, pelo formato, a gente já viu que fica muito bonito. Pois é, você fala que tá trabalhando 3 anos por sua conta, mas você passou quanto tempo trabalhando com o seu sogro? Eu passei uns 15 anos. Ah, certo. Você vem aí de uma vida inteira dedicado a esse tipo de serviço. Eu já tô com 22 anos, tô na família lá. Pronto. Eu entrei na família e comecei a trabalhar com ele lá. Aí você faz exatamente o quê? Além dos jarros aqui. Batente, manilha, lavanderia. Lavanderia. Balcão, pedra de balcão. As pedras de balcão. Jarros, no geral. A gente só faz com comida, né? Porque não pode guardar a feita, porque ela entorta, né? Ela faz a pintura lá. O que que entorta? A pedra, assim, uma pedra grande, né? Ah, as bancadas, né? Não, as pedras mesmo de balcão, né? Entorta, é? É, porque você bota dentro de casa, aí eu acho que com a pintura, tem os ferros dentro, aí ela pega no jeito, ela já entorta. Entendi, o correto é fazer já... Você dá uma peça de madeira, uma talva, né? Você bota ela e ela entenda. Não sabia disso, não. Então já faz, já chuma. Eu tenho batente, eu tenho batente feito ali, mas só que eu faço assim, esses mais menor, né? Ele fica direto, tô terminando... Sei, bora mostrar ali suas manilhas e suas lavanderias, lá na frente. E as pedras da lavanderia? Sei. Eu queria mostrar um dia como é que faz, passa a passo a lavanderia. É. Eu acho bem interessante. Amanhã mesmo, acho que é bem amanhã, eu vou mostrar ali. Essas pedras aqui é pra... Pra ralar. Depois do... Por exemplo, o jarros tá feito aqui. É, o jarros não, mas quando eu faço um batente, aí a gente rala com... A gente rala com isso aqui, ó. Sei. É mais grossa. Mas aqui é feito de quê? Esse aqui a gente compra em Teresina, então eu não sei nem mesmo... Ah, faz é comprar, né? É, a gente compra. É uma pedra especial pra isso. Aí esse aqui é pra tirar a massa, ó. É mais fina. Entendi. É mais profissional assim. E, pois é, e nessa bancada aqui, você faz o que que é aqui? Aqui é o trabalho aqui, ralando as pedras. Ah, certo. Eu faço palco aqui, palco em cima e vou ralando. Entendi. Que maravilha. Pois vamos lá. Ali é a forma da tampa, da mania. Ah, certo. É assim, ó. Entendi. Que maravilha. Não é isso, Adão Brasileiro? É, sim. Tudo bem, né? Tudo bem. Está na janela. Você é irmão do seu Daniel, né? Sim, irmão do Daniel. Você não aprendeu não essa profissão aqui? Não, não aprendi não. Eu faço as tarrafas, sabe? Faz as tarrafas. Trabalho nessa área de artesanato assim. Engancho também. Engancho. Mas todo dia, todo dia? Não, não é diretamente, não. Aí como é que você faz? As pessoas encomendam? Pessoas encomendam. Sei. Há quanto tempo já fazendo o cérebro mesmo? Eu tenho uns 20 anos que eu faço tarrafas. Meu Deus. Não tem problema nas mãos, não, né? Tô com problema na mão, na junta. Sim, sim. Porque são os serviços repetitivos. É, senhor. Mesma coisa todo dia? Pois, continue. Com certeza as armadilhas que você já fez, as tarrafas, com certeza já pegou mais de mil quilos de peixe por aí, né? Dá muito mais de mil quilos. 20 anos, né? 20 anos. Vamos aqui para frente. Senhor Daniel, aí aqui é das lavanderias, né? Os moldes. É. As formas. As formas. As formas. Essas aqui, olha. Que já é diferente, é de ferro. É porque esse aqui está de barração. Esse aqui é o que existe também, olha. É a forma de estaca. Isso aqui que é um pedaço de um batente para as janelas, né? É, aqui é a amostra. A amostra. Esse aqui é um batente, na verdade. É um mini batente para amostra. Que aí dá uma impressão de granito, de aquelas pedras de mármore, né? Uhum. Interessante. Esse aqui era para mim até andar no interior amostra, né? Sei, sei. Agora as pessoas estão vendo. Não precisa você levar. As pessoas estão vendo aqui no vídeo o seu trabalho levado muito a sério. Eu fiz, dado que não tinha essa evolução ainda da internet. Do WhatsApp, das redes sociais, né? É, aumentando o preço. Pronto. Eu tenho certeza que mais gente na região aqui vai conhecer seu trabalho aqui em Marajá dos Almeidas e vai comprar seu jarro porque... É um primeiro em Teresina que a Marilha, ele é com pé direto. Ah, muito obrigado. Qual é o nome dele? Lucas. 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 Lucas, muito obrigado. Não é o nome do jardinagem lá do Lago da Caissara? Zé Amorim. Zé Amorim. Ele ama seus jarros. Ele mexe também com planta, compra, vende. Enfim, sempre indica para as amigas dele os seus jarros porque... É que eu faço com a massa forte e eu boto arame nisso também. Sim, sim. Se não botar na hora que ele virar, ele chega e pronto. Com certeza. Essa é a sua diferença, você continua sempre assim, viu? E aqui as lavanderias? Essa daqui, essa daqui você nem percebeu ainda. Essa lavanderia aqui é para quem é canhoto. Ah, é? É. Não, mas é bom pensar nisso. A mulher pediu para fazer. A pessoa tem que virar, aí fica estranho quando... Ah, é mesmo. É mesmo. Aí, eu faço aqui, vou pra cá. Eu não quero não, essa aqui não. Aqui é para quem tirar, sei como é que é. É, porque ela é canhota, né? Aí ela pediu para eu fazer desse jeito. Não, pois, que maravilha. Porque vai atender a pessoa que não... E aqui, esse banco você que fez, ou esse vermelho? Não, esse banco foi o meu sou que fez. Ah, certo. Aí eles estão na faixa dos 40 anos ou mais. Que é um banco para praça, para... É, isso aí já veio de batalha. Sei. Agora deve ser pesado, né? Ah, é... É quatro, cinco homens para que vaga. Sei. Mas você faz também aqueles banquinhos de praça? Faz? Eu faço... Eu faço, mas não assim. Eu faço só do modelozinho... Tipo aqui com dois pés, né? É, para botar um pote assim. Isso aí como é que é. Já fiz. Entendi. Essa casa aqui é sua? É. E aqui, o seu pai é um dos mais idosos aqui da região, né? É. A casa dele é a mais... É a primeira casa que foi venda na região. É, eu já combinei com ele para a gente gravar, mostrando a casa mais antiga aqui da região, a qual vocês se criaram lá, né? É. E ele já está sendo também mais idoso, né? Porque era mais velho do que ele, já faleceu agora. Pouco tempo. Sei. Não me fale de falecimento. Aí ele está... Partido, né? É, partido. É, 89 anos, papai. 89, né? Mas... Vai ganhando a minha mãe com um. É, né? É. Mas leva uma vida normal assim no dia a dia, né? E tem uma vez na Vitória aí que tem 96. E dá para até 50. É mesmo. E aqui seria o que esse coxinho aqui? Isso aí é... Ah, isso aqui é. Esse aqui é para... É, para dar de comer porco. É mesmo. Olha para as porcarias, né? Porque... Olha ali. Tem que ser pesado, gente. Porque se não for, ele vira, ele fuça. Aqui não. Bota ração. Muito interessante a ideia. E ajuda a desestressar a dona e o dono de casa, né? É. E estressar eles, que eles gostam de bagunçar. É. E aqui fora tem as manilhas. Manilha e a flor roberia. Aqui é os depósitos de areia brita. É. Que não pode faltar. Areia, areia que vem do rio. Ali, né? É. Essa é a flor lá de Israel do rolo. Ele traz... Está lá de Jocamara. Ah, da outra região. É, da outra região. Aí é manilha de um metro, de um metro e vinte? É de um metro. Ah, de um metro. Um metro e de metro a dez. Sei. Aqui ela dá um metro e oito. Aí é manilha sem fundo, faz com fundo? Faz com fundo. Ontem mesmo, né? O que você tinha feito ali com fundo. Ah, certo. Aí no momento eu não estou tendo feito. Sua área de trabalho aqui é muito bom. Tem sombra, tem silêncio. Agora isso aqui está normal, né? Isso aqui está normal, viu? Aquela estilada aqui é para cá, né? Sei. E essa está normal. Mas nem todo mundo vai entender essa... Presta atenção. Agora que parece demais com o granito. É, aqui é o granito. É a mesma coisa lá do batente. Sei. Mas essa... Essa pedra aqui ela atura mais, né? Ah, sei. Quanto mais lavar a roupa aqui, mais lisa ela fica. Ah, entendi. Tudo isso... Se a gente fizer só ela com o cimento queimado, ela vai telando... Vai desgastando com o pedra. Desgastando. Ah, a minha está assim, caindo os pedaços. Eu também caí até nos meus pés. Depois que eu comecei a fazer com essa daqui, o pessoal só quer deixar. Daí as pedras estão tudo feitas. Quanto mais lavar, mais fica liso e não desgasta. A lavanderia só cabe e a pedra fica liso. Realmente é liso. Mas essa massa, você que tem essa receita, que sabe fazer essa mistura. É, é. É especial, porque parece o granito mesmo. Tem até aqueles pequenos... É, as pedrinhas. Você pode caçar as pedrinhas de toda cor e misturar que ela saia. Ah, entendi. Tá quanto? 250, 300? 270. Ah, e tem um diferencial aqui para botar os sabão, os esponjos. Aquela sem a gaveta é 270. Eu preferia com a gavetinha para guardar os sabão. É, mas é com a gaveta. E essa casa aqui? É do irmão meu. Ah, certo. Aqui é de toda a família só. Aqui é a minha casa, que é do irmão meu, é do meu pai. Ele era do irmão meu, o colega do irmão meu. Comércio lá do irmão meu também. Sim. Da família que se assina como aqui é? É Nunes. Nunes, família Nunes. E dos Almeida também. É, por isso que vocês estão aqui no Marajá dos Almeidas. É. Já até mostrei lá onde é o Marajá. É, você foi lá na nascente que dá origem, que é a localidade. Aqui no município de Batalha Piauí. E há três anos trabalhando aqui. Quando você veio para cá, você pensou que poderia dar certo ou não o seu negócio? Porque você saiu da cidade para vir para o interior. Porque é sempre ao contrário das pessoas do interior que vão para a cidade achando que vai vender mais. Quando eu trabalhava lá na cidade, nós pensamos sempre de comprar isso aqui. O pessoal daqui comprava lá em Esperantim. Sim. Essas lavanderias eu trazia para cá, né? Ainda hoje ainda tem rede que ainda tem. E aí por que não montar? Depois que eu comecei a trabalhar, aí eu comprei isso. Sim. E aí tem dado certo o seu projeto, o seu negócio, né? É. Mas você aprendeu a fazer outra coisa assim, além de trabalhar de roça? Não, é, eu também rebocava, trabalhava. Ah, pedreiro também, né? Pedreiro também. Entendi. Mas eu era mais assim, não era pedreiro mesmo profissional, né? Porque eu trabalhava na parte de repouso, estava aqui. Sei, sei. Mas para construir uma casa mesmo nunca fiz, só eu, só os outros. Sei. Ajudava, ajudava também, trabalhei no grupo. Pronto. Esperantim. Pois é, pois o seu negócio só tem mais a crescer, porque as pessoas tomam conhecimento a crescer. Ah, esse daqui não está montado, não. A gente está vivendo a era das mulheres, dos homens cuidando de plantas, cuidando de jardim. Lá seu pai, né? É. Ê, estadão brasileiro. É o papai. Oitenta e nove, né? Oitenta e nove. Pronto, esse daqui está só o... Está aí, ó. Aqui, ó. Já vou aí, já vou aí, aguarde. Ele já quer gravar. Aqui está o sistema dela, aqui, ó. Aqui a gente coloca a pedra, que bate a roupa. Sei. Aqui tem uma pedrinha que bota aqui, que é para fazer o tanto. E tudo é assim. Sei como é que é. Essas pedras aqui a gente faz tudo de vidro lá, aí junto. Sim, vai montando, é. Nelas aqui, ela coloca o ferro aqui, ó. Sei. Toda reforçada, né? É. Aí ela encontra assim o ferro. Entendi. Pois está certo, pois. Mostrando aqui um pouco do serviço do nosso amigo Daniel, que faz de tudo, você pode imaginar, com areia, cimento e água, né? Sim. Você sabe que a parte mais importante de uma construção, você sabe dizer, não, né? É a água. Água. Olha, gostei. Eu já fiz essa pergunta em algum lugar e alguém disse, não, é o cimento. Não, é o tijolo. Não, é o pedreiro. Falei, e sem água não faz... Sem água. Não faz um tijolo. É melhor se passar um dia sem comer do que passar um dia sem me beber. É verdade. É, não? Exatamente. Muito obrigado, senhor Daniel. Mostrar aqui um pouco do seu serviço. Com certeza mais gente vai conhecer aqui o seu trabalho aqui. Mais gente vai lhe procurar para comprar jarros e tudo que você puder imaginar para a sua casa, manilha, batente. Tá certo, meus amigos? E até o próximo vídeo. Valeu, tia Toinha. Valeu. E aquele carro, gente, vai voltar para casa cheio de jarros. Mais jarros. Vamos lá fazer a casa de conta. É o Daniel dos jarros. E aquela casa antiga ali também que era em família, né? É, ele é do tio meu, do Raimundo Luiz. Eu nunca conheci de uma reunião também. Ah, certo. Ah, que parceiro também. E aí, meu amigo, tudo bem? Sim, sou bom. Ah, certo. Seu irmão, né? É meu primo. Ah, seu primo. Pois tá certo, meus amigos. Se inscreva aqui no canal. Tia Toinha, valeu. Valeu. Até o próximo vídeo. Tia Toinha, valeu.